Música Quem tem a bola nos pés é Guilherme Rende Vem ali o Thiago Carleto livre Com uma avenida paralela pela frente Toca no meio Olha a equipe do Vitória chegada Boca! Que perigo! Chegada do Alisson Farias Uma batida colocada com boa visão de jogo No capricho a bola passou ali Tirando tinta Do canto superior direito do gol do Felipe Acompanhe no show de imagens Do Live FC Por todos os ângulos e detalhes E olha que o Felipe estava no lance Recupera Alisson Limpa bem a jogada Vai pintar cruzamento Bola chegando venenosa Desmite de cabeça Gol! Gol! Do Vitória! Jordi Camisa Número 9 Com o faro de goleador Sai para a galera Sai para comemorar Abre o marcador aqui no estádio Joia da Princesa Que jogada do Vitória Que cabeçada do Jordi Acompanhe a repetição Cruzamento na medida Jordi desviou com sutileza Para vencer o goleiro Felipe E abrir o marcador no estádio Joia da Princesa em frente de Santana Por todos os ângulos da tela do Live FC para você Jordi escreve o nome na história do jogo Um para o Vitória Zero para o Botafogo Como diz o ditado aqui na Bahia Com o Jordi em campo não tem placar em branco O Jordi excelente Na verdade não foi um cruzamento Tava pedindo Taca para mim Taca para mim Olha o vacilo A equipe do Botafogo Pode chegar o gol de empate Ronaldo Olha a equipe do Botafogo de novo Perde uma grande chance Ronaldo Espetacular Um vacilo Infantil da defesa Acompanhe na repetição O passe dado de graça pelo João Victor O Rodrigo Andrade podia já ter chutado direto Preferiu tocar para o Lohan Apenas o Victor estava na lista de pendurados E tomou seu cartão Está chovendo aqui em frente de Santana Essa bola vai ficar marota Na cobrança da falta Direto para o gol Que susto para o goleiro Ronaldo Cobrança de falta do zagueirão Fred Acompanhe na repetição Capricho Do camisa 3 O Ronaldo acompanhou a trajetória Viu que ela não levaria a tanto perigo Ainda a filha do Thiago Carleto Chegou na linha de fundo Cruzamento com o perigo Acabeçada Gol Do camisa 9 do Botafogo Do centroavante e matador Ele pedia só uma bola Uma bola caprichada Foi o que teve Venceu a marcação Venceu o bom goleiro Ronaldo Deixa tudo igual em Feira de Santana Por todos os ângulos Para você É gol de emoção É gol de empate É gol do Botafogo Um para o Botafogo Um para a vitória Do Han Escreve o nome dele Na história do jogo Se você parar Para E com isso A situação ficou complicada Para o Botafogo Vem o time do Botafogo Pelo meio Domina Pode ter a chance Rodrigo Andrade Ronaldo Faz uma bonita defesa O goleiro do Vitória Recebe ali O tapinha do Thiago Carleto Mais uma vez para você Rodrigo Andrade Chute colocado Ronaldo de novo Cede o escanteio No show de imagens Do Live FC Para você Tchau